Nesse vídeo eu vou compartilhar 5 erros que você deve evitar quando você trabalha com compressão multibanda. Olá, sou o Norbert e meu canal é tudo sobre áudio. Se isso é sua primeira visita, por favor, inscreva-se e habilite as notificações. Assim você sempre vai saber quando eu subo um novo vídeo. Antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido. Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, torne-se um patrocinador da Future Sonic. Com apenas R$ 9,00 por mês, você me ajuda bastante e ainda ganha muito material online exclusivo para aprofundar seus conhecimentos em áudio. A todos que já estão me apoiando, muito obrigado e agora vamos lá! Erro número 1, usar demais compressão multibanda. Sei que compressores multibanda são ferramentas incríveis, muito potentes e a tentação de colocá-los em cada faixa que estamos mixando é muito forte. Porém, usar compressão multibanda sem necessidade vai complicar sua mix e também pode trazer resultados imprevisíveis. Erro número 2, usar um compressor multibanda quando um equilibrador ou compressor convencional poderia ter resolvido seu problema. Compressores multibanda são ferramentas muito complexas. Por isso, para mim, sempre deveríamos tentar resolver nossos problemas primeiramente com equalizadores e compressores convencionais. Assim, a gente consegue trabalhar mais rápido, porque essas ferramentas são mais fáceis de operar do que um compressor multibanda e também geramos resultados mais consistentes. Terceiro erro, exagerar com os parâmetros do compressor multibanda. Se você usa um compressor multibanda com taxas de compressão muito alto e thresholds muito baixo, a chance que o compressor multibanda introduza alguma coisa não desejável na sua mix é muito grande. Por isso, eu sempre recomendo começar com parâmetros mais moderados e depois avaliar se o seu áudio realmente precisa de um tratamento mais radical. Quarto erro, comprimir as várias bandas com parâmetros completamente diferentes. Quando você começa a trabalhar com compressor multibanda, pode ser incrível que você pode usar taxas, thresholds, tempos de ataque e release completamente diferentes para cada banda, cada faixa de frequência. Porém, mais uma vez, isso pode trazer resultados muito imprevisíveis. Por isso, a minha sugestão é sempre configurar todas as bandas iguais no início, com a mesma taxa, mesmo threshold, mesmo tempo de ataque, mesmo tempo de release, e depois decidir se alguma banda ou outra precisa realmente de um tratamento diferenciado. Quinto erro, usar demais bandas na compressão multibanda. Existem alguns compressores multibanda, por exemplo, o Wave C6, que oferecem muitas bandas para trabalhar. E o nosso instinto pode ser usar todas para realmente ter controle total. Porém, mais aconselhável é avaliar quais frequências realmente precisam de um tratamento diferenciado. Ou seja, se você avalia que na sua faixa somente as agudas e os graves precisam realmente de uma compressão diferente, somente trabalhe com duas bandas. Isso são os cinco erros que você deve evitar quando você trabalha com compressão multibanda. Agora a minha pergunta é, você já usou compressores multibanda? Quais são suas experiências com esse tipo de ferramenta? Deixe seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, e se você gostou desse vídeo, por favor, considere se tornar um patrocinador da Future Sonic e confira a assinatura dos meus cursos online. Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.